Música Pega pra ele, João Pega aqui, ó Cadê? A liga areia não vai comer Pega outra pra ele Ah, ele jogou no chão O outro vai lá e pega Pegou? Pegou, ó, tá lá em cima comendo Ele pega na mão? Pega Mas já vai subir em você Ah, então deixa ele subir Pega, pra não subir na sua mão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.